Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Mais um ano se inicia, mas as ofertinhas não param aqui no canal. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas no site Lojas Americanas. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtivo você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. E se você gosta de ouvir aquelas músicas limpando a sua casa ou até descansando, então venha conhecer o nosso canal de música, link na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Lojas Americanas. Batedeira Planetária Philp 11 Velocidades mais Turbo Inox Double Blue na cor vermelha, 600 watts de potência, 220 volts de 549,89 por 539,99 ou em até 12 vezes de 44,99 sem juros. Aspirador de pó fio ciclone vertical, 600 watts de potência, 110 volts de 279,20 por 269,99 ou em até 12 vezes de 22,49 sem juros. Panela de pressão digital, 6 litros, inox na cor vermelha, 127 volts de 419,99 por 411,89 ou em até 12 vezes de 34,32 sem juros. Lavadora de alta pressão, 110 volts, tecna de 399,99 por 379,50 ou em até 12 vezes de 33,25 sem juros. Liquidificador Duravita Philips Valita 1000 watts de potência na cor preto de 268,64 por 241,77 ou em até 12 vezes de 22,38 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Cooktop 5 bocas a gás, acendimento automático, glass, taco de 599,90 por 569,90 ou em até 12 vezes de 49,99 sem juros. Geladeira Refrigerador Brastemp Frost Free, 375 litros e volts 220 volts de 2942,90 por 2648,61 ou em até 12 vezes de 245,24 sem juros. Sofá Itália 2,25 centímetros, retrato e reclinado, tecido suede de café, cama e box de 1549,00 por 1349,91 ou em até 12 vezes de 12,29 e 15 sem juros. Micro-ondas Britânia 26 litros de 399,00 por 379,95 ou em até 12 vezes de 33,25 sem juros. Tanquinho Máquina de lavar roupas, arno, lavete, eco, semiautomática, 11 kg na cor cinza e verde de 449,99 por 404,99 ou em até 12 vezes de 37,49 sem juros. Batedeira Orbital SEMP Sherry com 4 litros e 600 watts de potência de 1.431,90 por 1.360,30 ou em até 12 vezes de 119,32 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy Note 10 256 GB de armazenamento Dual Chip Android 9.0, tela de 6,3 polegadas, processador Octa-Core 4G. Câmera 12 megapixels mais de 16 mais de 11 na cor preto de 2.887,78 por 2.599 ou em até 12 vezes de 240 e 64 sem juros. Cabinete armário para banheiro Pia Siena na cor branco efeito Ripa de 215,92 por 190,6 ou em até 12 vezes de 17,49 sem juros. Secador de cabelo 220 volts Britânia de 199,80 por 175 e 82 ou em até 12 vezes de 16 e 65 sem juros. Roteador Dual Band da TP-Link AC1200, 300 MB, 6 portas, 4 antenas de 249 por 236,55 ou em até 12 vezes de 20 e 75 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você. Ventilador Arno Silêncio Force com repelente líquido 127 volts de 259,90 por 233,91 ou em até 12 vezes de 21 e 65 sem juros. Colchão inflável Casal Durabin Queen Raizade com bomba elétrica de 449,99 por 427,49 ou em até 12 vezes de 37 e 49 sem juros. Folgão de piso Atlas 5 bucas Agile Grass na cor preto Bivolt de 1129,9 por 172,55 ou em até 12 vezes de 94 e 8 sem juros. Churrasqueira elétrica com 5 espetos da ARC de 899,90 por 809,91 ou em até 12 vezes de 74 e 99 sem juros. Notebook positivo Moto Intel Atom Memória RAM 4GB, 64GB de SSD Tela de 14 polegadas, Windows 10 na cor cinza De 1599 x 1519,5 Ou em até 12V de 183,25 sem juros Bicicleta Aro 26, 21 marcha Feminino com cesta na Bela Cairo, na cor roxo De 561,90 x 505,71 Ou em até 12V de 46,82 sem juros Aparador para sala com rodízios e adega na cor preto fosco Na RPN Imóveis de 283,84 x 241,26 Ou em até 12V de 23,65 sem juros Jogo de facas inox, 9 peças plenos na cor preto Tramontina de 43,90 x 42,99 Ou em até 4V de 10,74 sem juros Frigideira elétrica multifuncional Panela de aquecimento elétrico Estudante, única panela de macarrão De 232,90 x 197,96 Ou em até 12V de 16,49 sem juros Piscina de PVC redonda 2.490 litros de 279 x 265,65 Ou em até 12V de 23,25 sem juros Smart TV LED 32 polegadas Sony HD com Wi-Fi Duas entradas de HDMI Duas portas USB O X-Reality Pro Motiflu Com conversor digital De 1.214,85 x 1.154,10 Ou em até 12V de 101,23 sem juros Ferro de passar a vapor Com spray 1.200W de potência Black Deck De 89,99 x 85,49 Ou em até 8V de 11,24 sem juros Cama Box Casal Cochão Espuma D33 Semiortopédico Extra Firme Max Na cor marrom De 1.022,36 x 869 Ou em até 12V de 85,19 sem juros Guarda-roupa dobrável Organizador de roupa na cor café De 169,19 x 160,73 Ou em até 12V de 14,9 sem juros Máquina de lavar Panasonic 12kg 110V de 1799,90 x 1709,90 Ou em até 12V de 149,99 sem juros Essas foram as ofertas que encontrei no site Lojas Americanas E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado E também você pode conferir mais ofertas acessando nossa loja No primeiro link da descrição Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Não deixe de ver os últimos vídeos do canal Com mais ofertas e acharem diversas lojas e produtos diferentes Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha essas ofertas com amigos e parentes Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e até o próximo vídeo